E saiu protocolado na CVM que o Santander vai fazer um novo pagamento de dividendos agora em forma de JCP, em um valor interessantíssimo de 1 bilhão e 500 milhões de reais. Mas também tem anúncio de pagamento de dividendos recorde aqui em um fundo imobiliário, e que disparou na Bolsa de Valores, e é claro, também tem razão para isso, afinal de contas o dividend yield mensal chegou a quase 2%. Já a Coppel está acertando a venda de uma fatia de 51% da Compagaz, que vai trazer para o seu caixa mais de 900 milhões de reais. Sem falar que tem fato relevante da Coppel informando mudanças na alta direção, além da Vale, que está considerando o CEO da Embraer e da Gerdau, porque eles estão sendo cotados para a presidência da companhia. E justamente por trazer toda essa informação reunida aqui nesse vídeo para você, logo pela manhã é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora para o vídeo. Olá, Mixed Virtual, aqui é o Alex, e vamos começar justamente pelo pagamento de dividendos. Afinal de contas, como eu sempre falo no canal, no Giro Rápido do Mercado eu sempre priorizo o pagamento de dividendos em respeito à nossa comunidade, que eu sei que fica ansiosa por saber dos novos anúncios. E aqui temos que o Santander está trazendo esse aviso aos acionistas, publicado no dia 10 de julho, depois do fechamento do mercado, ou seja, às 18 horas, informando essa declaração de pagamento de juros sobre capital próprio. Lembrando que o juro sobre capital próprio, ou JCP, é uma forma de pagamento de dividendos que tem alíquota de imposto de renda retido na fonte. Então é importante saber isso, porque vocês vão me ouvir falando a respeito de rentabilidade bruta, que é justamente por conta desse imposto. Sendo que o próprio documento apresenta que o montante bruto será de R$ 1,5 bilhão, e o líquido de R$ 1,275 bilhão. Aqui o Santander explica que a diretoria executiva aprovou esse pagamento de distribuição em forma de JCP, que está alinhado com o Estatuto Social da companhia. Como podemos ver, se trata de uma referência futura, que vai acontecer da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2025. E é por isso que o banco está pagando em forma de JCP, porque se trata de um adiantamento. Mas é muito normal os bancos pagarem em forma de JCP fazendo adiantamentos justamente para ter o benefício fiscal. E nesse sentido, temos realmente que o banco está pagando pelas ações ordinárias e preferenciais e também as ações em unit. Mas para facilitar a nossa visualização, vou trazer aqui o quadro resumo do Ativo Virtual diretamente do site do canal, onde vamos ir em ferramentas radar de dividendos, que é a ferramenta do Ativo Virtual que fica monitorando por novos anúncios de pagamento de dividendos e até mesmo as propostas dos conselhos que sequer foram anunciadas ainda. Ou seja, a plataforma do Ativo Virtual analisa as atas das reuniões e traz para cá em primeira mão para os membros do canal. E nesse caso, temos aqui que o Banco Santander aprovou no dia 10 de julho, ou seja, nesta quarta-feira dessa semana, um pagamento em forma de JCP com data com para a próxima sexta-feira, dia 19. Já o pagamento vai acontecer muito rápido. Também vai cair numa sexta-feira, só que aqui no dia 9 de agosto, onde o banco vai pagar R$0,19 por ação ordinária, Sambi 3, gerando uma rentabilidade bruta de 1,46%, e para as ações preferenciais, o Banco Santander paga 10% a mais. É por isso que ele está remunerando os acionistas com R$0,21 por ação Sambi 4, que vai gerar uma rentabilidade de 1,44%. Já para as ações Units, Sambi 11, que são uma combinação de ações ordinárias mais preferenciais, o banco paga bem mais, mais de R$0,40 por ação, o que vai gerar uma rentabilidade bruta de 1,46%. Mas por que então que o Banco Santander paga mais dividendos para essas ações Units? Porque aqui, quando você compra uma ação Sambi 11, na verdade você está levando uma ação Sambi 3 mais uma ação Sambi 4, porque as ações 11, ou seja, que é o final que indica que se trata de uma ação Units, é sempre uma composição de ações, e é por isso que ela recebe mais, ou seja, é realmente a remuneração de uma preferencial mais uma ordinária, mas em contrapartida ela custa mais caro também, praticamente o dobro, e é por isso que a rentabilidade se equivale às ações ordinárias aqui nesse caso. Para você ter uma ideia, as ações Sambi 11 estão aqui cotadas a R$27,63 no momento que eu estou gravando esse vídeo, e estão desvalorizando 2,05% nos últimos 12 meses. Inclusive nesse vídeo do giro rápido do mercado, em que eu falei amplamente a respeito da BB Seguridade, do Banco do Brasil, eu também comuniquei a respeito do Santander, dizendo inclusive que o banco estava sendo esquecido pelo mercado, porque ele não estava pagando dividendos. Por coincidência, veio aqui esse anúncio de pagamento de dividendos, mas observem que o mercado está muito atento ao que está acontecendo dentro do Banco Santander. E é por isso até, que aqui no canal, eu sempre trago o Dividendo Preditivo, que é a metodologia exclusiva do Ativo Virtual, que analisa a empresa de ponta a ponta, justamente fazendo uma análise qualitativa, se as empresas têm condição de pagar realmente os dividendos. E observem que o mercado reagiu forte nessa semana. As ações chegaram até uma mínima de R$ 26,30 e a máxima de R$ 27,55, nessa enorme sombra que podemos ver aqui no corpo desse candle, indicando que as ações no início da semana vieram até aqui embaixo e depois recuperaram forte, justamente com a expectativa do mercado de um novo anúncio de pagamento de dividendos, e que certamente não está decepcionando. Um pagamento de R$ 1,5 bilhão chama a atenção. Então existe uma possibilidade de vencer essa resistência de preços que eu havia traçado para a nossa comunidade nos R$ 27,86, abrindo espaço para uma nova valorização até a próxima resistência de preços, como vocês podem ver aqui tracejado, ligando o script exclusivo do Ativo Virtual e disponível para os membros do canal. Mas é uma garantia que as ações vão chegar aos R$ 30,68? Claro que não. O que é possível fazer é estudar o mercado para ver o cenário mais provável de acontecer. E esse aqui está se tornando um cenário bem provável. Até porque o anúncio do segundo trimestre do desempenho do banco está para acontecer, e o PL do banco está muito bom, de 10,91%, embora existem, claro, bancos mais baratos do que o Banco Santander. Ainda assim, o PVP não deixa dúvida nenhuma. O banco está 10% abaixo do que ele vale no papel, ou seja, o valor patrimonial do banco, e o dividend yield de 6,03% e voltando a subir. E se você está investindo no Banco Santander, deixe nos comentários abaixo, afinal de contas, o seu comentário pode ajudar outras pessoas que estão pensando em investir também. Na sequência, vamos falar de fundo imobiliário. Neste caso aqui, ele bateu um novo recorde, e inclusive fez as cotações do fundo valorizarem na Bolsa de Valores. E não é para menos, uma rentabilidade de 1,77% na referência do mês de junho. Porque na última segunda-feira, dia 8, o fundo Equitari, que é o HCTR11, cresceu acima de 10% na Bolsa de Valores. Como podemos ver aqui no semanal, que é o médio prazo, que vai de alguns meses até poucos anos, fica muito destacado que, realmente, as ações deram esse salto, ou seja, esse gap de alta, na abertura dessa semana, que foi nos R$ 32,50. E mesmo depois desse salto nas cotações, o mercado começou a realizar, ou seja, colocar dinheiro no bolso. E assim, por isso que estamos vendo esse candle na cor vermelha, porque a abertura dele está acima do fechamento, que está nos R$ 30,69 no momento que estou gravando esse vídeo. Por isso que está vermelho. Ainda assim, o fundo está valorizando, apenas nessa semana, 6,27%. Razão para isso? Eles vão remunerar os acionistas com R$ 0,53 por cota. Lembrando que o fundo imobiliário paga dividendos todos os meses. E é claro que isso não é uma regra geral. Existem fundos imobiliários que não pagam mensal. Mas nesse caso aqui, está pagando. Como podemos consultar aqui no Investidor 10, o histórico de pagamento de dividendos do HCTR11, que é o Ektare, aqui pagando R$ 0,53 por ação agora, no mês de julho, referente ao mês de junho. Sendo que no mês passado, ele pagou R$ 0,32 e no mês de maio, R$ 0,38. E mesmo depois de toda essa queda violentíssima que aconteceu nas cotações do fundo, iniciadas no dia 3 de fevereiro de 2023, inclusive tinha trazido vídeos aqui no canal para falar sobre a queda do fundo e as razões que estavam acontecendo, ainda assim, podemos ver que o dividend yield do fundo Ektare é atualmente de 13,36%. Isso nos últimos 12 meses, nessa cotação dos R$ 31,29, realmente chama muita atenção. O PVP do fundo, tem dúvida nenhuma. Está muito descontado em relação ao seu valor patrimonial. Neste caso aqui, 72% abaixo do que ele vai no papel. É claro que tem os passivos e que precisam ser considerados, além dos ativos ruins também. Então, antes de investir em qualquer fundo imobiliário, é importante entender qual é o tipo do fundo, como por exemplo, se é um fundo de tijolo ou um fundo de papel, se a gestão é ativa, qual a taxa de administração e o mandato do fundo. Além, é claro, do portfólio dele. Mas isso é um assunto muito amplo. E se você tiver interesse que eu traga aqui no Ativo Virtual, também análises a respeito de fundos imobiliários, é só deixar nos comentários abaixo, porque ainda que eu não consiga responder a todo mundo, eu tenho ferramentas para contabilizar todos os pedidos da nossa comunidade. E assim, priorizar na agenda do canal. E no caso desse fundo, a liquidez média diária é ligeiramente baixa, menos de R$ 1 milhão de reais negociados diariamente na Bolsa de Valores. Isso é mais recentemente, claro, depois dessas quedas. Mas gira em torno dos R$ 900 mil. E o fundo Equitari está desvalorizando 39% nos últimos 12 meses. Seria essa uma oportunidade? Comente aí! Agora vamos falar da Coppel, que acertou a venda de fatia de 51% da Compagás por R$ 906 milhões. E é claro, o que aconteceu com o mercado? Disparou. Nas últimas duas semanas, fortíssima alta. Na semana do dia 1º de julho, as ações valorizaram 4,73% e no acumulado desta semana, 2,46%. Em outras palavras, uma valorização aproximada de 7,70% nessas duas últimas semanas. Sendo que a Coppel já tinha trazido anteriormente que ela estava fazendo esses desinvestimentos, porque ela quer focar no seu core business. E o fato aqui que a Coppel informou nesta quarta-feira, dia 10, que ela celebrou o contrato com a sua subsidiária, a Compas Gás e Energia, que é conhecida como Compas 2. E a venda de 51% da Compagás, conforme o fato relevante que foi anunciado ao mercado. Na estrutura do pagamento, ela dividiu em três parcelas. A primeira parcela vai ser de 40% do valor total, que será pago até o fechamento da operação. Ou seja, depois de todas as aprovações necessárias. A segunda parcela vai acontecer até o dia 31 de dezembro de 2025, representando 30% do valor total. E a terceira parcela, até o dia 31 de dezembro de 2026, com o restante dos outros 30%. Somando assim os 100% da venda, chegando aos 906 milhões de reais. É claro, os nacionistas já estavam com os olhos brilhando, esperando aqui receber esses quase um bilhão de reais, que, claro, a empresa poderia fazer um pagamento de dividendos extraordinários, e que ainda pode, embora um valor menor, mas ainda é factível. Mas precisa aguardar um pouco mais. De todo modo, é bom que a empresa receba esse dinheiro fracionado. Pelo menos para aqueles que são investidores de longo prazo, e não estão buscando apenas um pagamento de dividendos rápido e grande, mas sim para uma operação sustentada, e que vai trazer benefícios para a empresa no longo prazo. Porque a empresa não precisa receber tudo no seu caixa imediatamente. Ela precisa de um tempo de cura, por assim dizer, para fazer as aplicações e seus investimentos, e não há problema nenhum dela receber parcelado. É claro, não chama a atenção do mercado, tanto quanto se ela fosse receber esse quase um bilhão de reais, de uma só vez. Mas é um fato, que esta operação é muito importante para Coppel. Importante estrategicamente, pelo menos para quem concorda com a estratégia dela, de realizar esses desinvestimentos. E com isso, ela está cumprindo o seu objetivo estratégico, e também por conta do valor significativo dessa venda. A data base da transação é 31 de dezembro de 2023. Nesta data, a dívida líquida total da Compagás era de 182,8 milhões de reais. Isso informado pelo próprio documento oficial da companhia. Atualmente, as ações da Coppel, o CPL e a 6, que são as ações preferenciais, e as ações mais líquidas do mercado da Coppel, estão aqui cotadas a R$ 9,98, valorizando muito 28,16% nos últimos 12 meses, mas o PL está um pouco estressado. 13,76. Lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto o mercado está precificando a capacidade de geração de lucro de uma empresa. E o benchmark de mercado, é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Exatamente o que a Coppel entrega, mas para o mercado brasileiro, vale lembrar que esse benchmark, ele faz muito mais sentido no mercado americano. Aqui, até mesmo empresas altamente alavancadas, estão conseguindo um PL mais atrativo do que o PL da Coppel. Afinal, no próprio segmento dela, o de energia elétrica, podemos ver que a média do segmento, ou seja, a média das empresas desse segmento, tem um PL de 8,52. Então, realmente o PL da Coppel um pouco mais estressado. Até mesmo se compararmos desde o ano de 2014, a média do PL de 9,65. Mas é claro, ficou mais caro também, porque a empresa valorizou muitíssimo, com a altíssima expectativa do mercado, da privatização da empresa. Já o PVP mostra que ela está 22% acima do valor patrimonial, e atualmente o dividend yield está muito baixo, de apenas 3,80%. Algo que chamou a atenção também do mercado, foi esse fato relevante, em que a empresa informou que ela está trazendo um novo CFO e um novo diretor de regulação e mercado. E só para entendermos, o CFO é o diretor financeiro da empresa, ou seja, o diretor de finanças e também de relações com os investidores da companhia. No caso, é o senhor Felipe Guterres. E como diretor de regulação e mercado, a Coppel vai contar com o executivo André Luiz Gomes da Silva. É claro que os dois executivos da Coppel têm vasta experiência nas suas áreas e com certeza têm a competência necessária para executar os seus papéis. Agora vamos falar a respeito da Vale, e começou a sair notícias no mercado falando que o diretor-presidente da Embraer e também da Gerdau começaram a ser cotados para assumir a presidência da companhia, sendo que na lista também inclui o ex-ministro Pedro Parente e o presidente da Volkswagen nos Estados Unidos. De acordo com essa matéria, que saiu no Investor 10, a Vale começou uma nova fase de processo de sucessão do seu presidente. E isso, quem acompanha o Ativo Virtual já sabe há muito tempo. Afinal, o senhor Eduardo Bartolomeu teve o seu mandato encerrado e já estendido até o final do ano, justamente para acomodar a chegada do novo executivo que vai substituí-lo. Mas a consultoria que foi contratada apresentou ao conselho uma lista contendo 15 nomes possíveis para sucessores. Entre os nomes mencionados têm os CEOs, ou seja, diretores-presidentes, como Francisco Gomes Neto, da Embraer, e o senhor Gustavo da Gerdau. Mas além desses nomes, a lista também incluiu o ex-presidente da Petrobras, o Pedro Parente, e o presidente da Volkswagen nos Estados Unidos. No entanto, segundo fontes relatadas ao colunista Lauro Jardim, novamente ele, do jornal O Globo, o conselho apresenta divisões sobre esse assunto. Segundo alguns membros do conselho, a situação se caracteriza como um conflito, com resistências à nomeação de candidatos a estrangeiros e figuras políticas. Claro, novamente, a preocupação aqui é com a estratégia da companhia, que ela deve ser alinhada de acordo com os objetivos estratégicos da empresa, e não interesses diversos. Pelo menos, eu como acionista da Vale gostaria de ver um nome que fosse de peso e, claro, com a competência necessária para o cargo. Sem dúvida, as pessoas e os nomes que estão sendo citados têm um currículo necessário. Agora, se é o currículo que representa o melhor perfil para a estratégia da companhia de continuar expandindo e ser a número 1 do mundo, aí o papo fica mais complicado. Afinal, se o candidato que for escolhido tiver outros interesses ou precisar prestar contas a quem colocou ele no cargo, realmente fica complicado administrar todos os interesses. De acordo com a matéria, há quem aposte na possibilidade de uma solução interna, destacando o vice-presidente, Gustavo Pimenta, como um candidato forte. Sem dúvida, para quem conhece como a Vale funciona, ou até mesmo já trabalhou lá dentro, sabe perfeitamente que o Gustavo Pimenta é um nome muito forte para esse cargo e talvez, quem sabe, até merecedor também. Afinal, a Vale é uma empresa meritocrata e faria todo sentido ter o Gustavo Pimenta como um nome forte para representar a companhia. A decisão final será tomada em outubro e quem está interessado em investir na Vale ou já é acionista, com certeza está ansioso pela definição do CEO da empresa que vai acontecer em outubro. É interessante notar que a notícia chega um dia depois da mineradora afirmar que está avaliando com frequência oportunidade de aquisição desinvestimentos em joint ventures. Inclusive, foi o assunto do último giro rápido do mercado que eu trouxe aqui no canal. Mas ainda existem rumores também relacionados ao jornal O Globo falando sobre uma possível operação em que a Vale se envolveria na compra da superendividada Bamin. Mas nesse sentido aqui, a empresa trouxe um comunicado ao mercado dizendo que ela não tem atualizações sobre esse assunto e que ela sempre está fazendo prospecção de novas aquisições, joint ventures ou desinvestimentos. Afinal, faz parte do dia a dia da Vale em melhorar sua operação e se tornar mais eficiente. Afinal, a empresa quer ser a número 1 do mundo. Atualmente, a Vale, nos R$ 62,05, está valorizando ligeiramente 2,20% nos últimos 12 meses, o que abre espaço para quem está querendo aumentar posição dentro da companhia. Afinal, já há vários meses a empresa está girando em torno dessa faixa de preços aqui. E o PEL? E está bem justificado. Afinal, tem várias incertezas que estão rondando em torno do nome da Vale. Então, se todo o valor for destravado realmente, ou seja, os potenciais da Vale forem destravados, mercado de metais básicos, através da Vale Base Metals e também o minério de ferro, se recuperando no mercado internacional, com uma possível retomada de demanda da China, definição de um nome do CEO que agrade o mercado e a resolução dos problemas de indenização do rompimento das barragens, certamente vamos ver aqui a Vale em outro patamar. Atualmente, o PL dela é de 7,28 e o PVP, mostrando que a empresa está 50% acima do seu valor patrimonial, torna a empresa muito interessante, até porque ela está com o dividend yield atual de 11,09%. Em breve, ela deve fazer novos pagamentos de dividendos. E se você quiser que eu traga o dividendo preditivo, é só deixar nos comentários abaixo. E se você ainda não é membro do canal, eu te convido a considerar. Afinal de contas, além de apoiar o Ativo Virtual, você ainda vai contar com todos esses benefícios que estão listados nesse site aqui que está aparecendo para você neste vídeo, neste momento. Mas é claro que o link também vai estar na descrição e no comentário fixado. E você pode tanto clicar em Seja Membro para assinar com seu cartão de crédito diretamente no site do YouTube ou você pode pagar a sua assinatura com Pix e sem recorrência mensal. E desde já, agradeço pelo seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveita o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade. e se inscreva no canal. Obrigado.